...da Polícia Militar que atendeu a ocorrência de homicídio o décimo quinto do ano em patrocínio. Sargento Floreiro, o que ocorreu? Nesta manhã, a Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do mercado Magmenos, tratando que um morador de rua que era visto constantemente pela região se encontrava debaixo das marquinhas do mercado, porém já se encontrava sem vida. Mediado a comparação do local aqui, constatamos que a vítima realmente já se encontrava sem vida e tivemos contato com o pessoal da perícia, que comparação do local aqui e constatou que a vítima de homicídios se encontrava com duas deforações abaixo da axila de esquerda. Fizeram os trabalhos de praxe deles, porém, até então a gente não sabia a autoria do crime, está sendo sendo verificado o sistema de monitoramento de gama nesse mercado, posteriormente e, com certeza, chegaremos ao autor desse crime aqui em patrocínio. Quem é a vítima? A vítima é José Moreira, conhecido por Zé Tiu, morador de rua aqui da cidade de patrocínio, natural de homenagem. Até então a gente não conseguiu localizar nenhum parente, estamos em contato com o assistente social aqui, que tem o controle desses moradores de rua, ver se localiza algum parente para tentar encaminhar o corpo para a família. Inclusive, esse morador de rua tem passagens em outras cidades pela polícia? É, foi repassado para a gente, nada confirmado, que ele tem várias passagens no norte de Minas. Inclusive, teria vindo para essa região, foragido, mas até então nada confirmado, apenas boato e, referente aos dados, nomes, a gente não pode confirmar, apenas que foi passada pela assistência social, que o nome dele é esse. A gente até então não pode confirmar nada até o momento.